Boa noite, boa noite, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Jovanara para mais uma aula de qualificação profissional em assistente administrativo, meus amados alunos. Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, fundamentos de marketing. Gente, este assunto é crucial para quem quer trabalhar com vendas. Lembrando que eu vou trazer a visão de marketing tradicional e digital, inspirado no livro Marketing Tradicional ao Digital, ok, meus queridos alunos? Vocês simplesmente vão amar este assunto. Vamos lá, meu querido Rafael, vamos focar aqui no roteiro de aula para saber o que nós vamos ver hoje. Olha só, meu querido e maravilhoso aluno, olha só, minha querida. O que nós vamos ver hoje? Fundamentos de marketing, conceito e desenvolvimento do marketing, tarefas do marketing. E esse objetivo principal para a gente entender nesta aula, olha só, eu vou até circular. Isso aqui, gente, é importante, ó. Conhecer os fundamentos do marketing, ter uma visão micro e macro. Peço para que vocês assistam a aula gravada. Por quê? Porque eu vou focar nessa visão micro e nessa visão macro, ok? Vamos lá, minha querida Francisca. Vamos recordar a aula anterior com questões. Porque recordar é aprender. E é aprendendo relembrando. Vamos lá, minha querida. Olha só, nas aulas anteriores, nós trabalhamos um assunto chamado de 5S. 5S, que está previsto dentro da gestão da qualidade. Tranquilo? E o que é essa gestão da qualidade, professor? Ela tem a implementação dos 5S. Vejamos como é cobrado em provas de concursos públicos. Primeira questão, na implantação dos 5S na organização, após a implementação do SEISO, o ator, desculpa, o ato, o ato de tirar uma foto do ambiente tratado e fixá-lo no local visível. Serve para quê? Se eu tirar uma foto do local totalmente desorganizado e depois eu tirar uma foto de um ambiente totalmente organizado. Ou seja, antes e depois. A foto como era antes, que era desorganizado. E depois a foto da organização. Isso serve para quê? Para informar todos o novo padrão de limpeza que deverá ser seguido. B. Orientar quanto a data da inspeção ou a descrição da utilização desses recursos. C. Contribuir para a disseminação dos padrões, das rotinas programadas e suas periodicidades. D. Colocar ao alcance das mãos elementos do processo produtivo, mostrando a organização dos setores. Gente, esta questão, pessoal, de Germenha, de São Francisco do Piauí. Presta atenção. Olha o que eu estou colocando aqui para vocês. Olha só. Simples essa questão. Simples. Quando eu vou tirar uma foto do antes e o depois, serve para informar todos o novo padrão de limpeza. É apenas isso. Trazer informação e ilustração. Apenas. Apenas isso, meus amados alunos. Tranquilo essa questão? Dúvidas? Sem dúvidas. Vamos para a segunda. A segunda. O programa 5S tem como objetivo principal ser um plano estratégico para que alguns aspectos fundamentais da organização comecem a apresentar melhorias rumo à qualidade total. Além de provocar mudanças comportamentais em todos os setores. São 5S conhecidos como seiri, seiton, seison, seikitsu, siti-suk. São palavras que formam os 5S. E vão se consolidando na organização. Ou seja, os 5S, um dos 5S, que é o chamado quinto S, que é o siti-suk. Existe quando os outros quatro foram incorporados por todas as pessoas. Em português, esse senso é chamado de que? Letra A, autodisciplina. B, padronização. C, limpeza, C, limpeza, C, limpeza, D, organização. E, utilização. Gente, todos os outros 5S, esse, S, esse, S, esse, S, esse, S, eles devem obedecer, certo, eles devem obedecer, eles devem ser integrado, para que esse S, que é o quinto S, aconteça. Isso, para que todos esses 5S aconteçam, se faz necessário ter a autodisciplina. A autodisciplina. É como falei para vocês nas aulas anteriores, o que seria esses 5S. Tranquilo, meus amados, o que seria esses 5S? De forma, tranquila, essa questão, vocês não vão errar mais. Vai estar na nossa prova. Vocês vão fazer uma prova. E, se liguem, eu vou colocar essas questões na prova. Professor Ivan Duarte, terceira questão. O que ele diz? É uma ferramenta eficiente na criação de uma visão geral do processo. Missão, objetivo, início e fim. E de seus relacionamentos com outros processos da organização. E com fornecedores e clientes externos. Tornando visível as entradas e saídas que fluem entre as funções e mostrando o que está acontecendo na empresa. Em vários aspectos. Assinala a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Preste atenção. Diagrama de pareto. Análise SWOT. Ou fofa. Ciclo PDCA. Diagrama de Ishikawa. Ou mapa de relacionamentos. É uma ferramenta que traz uma visão geral do processo. Que traz missão, objetivo, início e fim. De cara, chama-se de mapa de relacionamentos. Ele traz uma visão geral. Certo? Esse mapa de relacionamento. Ele também está movido dentro do planejamento. Dentro do planejamento. Planejamento. Estratégico. Estratégico. Essa é a visão. Ele está envolvido dentro do planejamento estratégico. Envolvido na mapa de relacionamentos. Ok? Então, tranquilo. Quarta e penúltima questão. Para você conseguir compreender este assunto, meus amados alunos. Com o objetivo de embasar o desenvolvimento da qualidade, utilizam-se ferramentas, que são metodologias, que servem para identificação e eliminação de falhas no processo. Dentre elas, há ferramentas dos cinco sensos, ou cinco S, é uma das mais poderosas. Os princípios definidos no cinco S, são? Ah, gente. Circular aqui, ó. Quem são os cinco S? Em português. Em português, como é que eles chamam? São o senso de letra A? Censo de descarte, censo de organização, censo de limpeza, censo de arrumação e censo de ordem? Ou, letra B, censo de descarte, censo de classificação? Opa, peraí. Eu já elimino. Eu já vou nem ler o resto. Isso não existe. Censo de arquivamento. Opa, peraí. Também não falei disso. Censo de arquivamento. Opa, de novo. Gente, quando vocês foram responder prova de concurso, uma dica do professor Juvan. E dicas, essas dicas que eu estou ministrando aqui para vocês, é as mesmas que grandes gurus dos concursos falam para mim. Eu assisto o vídeo no YouTube, leio o material, e eles dizem assim, olha, quando a gente for fazer uma questão, já vai eliminando aquelas que são absurdas. Absurda. Então, de cara, meu amado aluno, é letra A. Não tem do que discutir. É censo de descarte, censo de organização, censo de limpeza, censo de arrumação, e censo de ordem. Tranquilo? Vamos para a próxima. Quinta e última. Quando há problemas com a organização do ambiente de trabalho, é possível utilizar algumas ferramentas, como a metodologia japonesa chamada de 5S, que é composta pelas palavras japonesas, que significa censo de utilização, censo de ordenação, censo de limpeza, censo de saúde, e censo de autodisciplina. Vamos repetir para a gente decorar. Censo de ordenação, censo de limpeza, censo de saúde, e censo de autodisciplina. Assim, a palavra e sua tradução que indica deve ser mantida em ordem. No local de trabalho são... Olha, gente, quando ele fala assim, qual que indica a ordem no local de trabalho? Dentro desse censo. É o censo de limpeza, é o censo de saúde, censo de ordenação e o censo de autodisciplina. Gente, essa questão é para a pessoa não zerar na prova. É para a pessoa não zerar. Precisa não tirar zero na prova. Com toda certeza, é a essência de autodisciplina. A autodisciplina. Indica que deve ser mantida a ordem no local de trabalho. A ordem de todos. Certo? Uma pegadinha nessa questão. Muita gente ia marcar a letra C, mas não. Letra D de dado. Sexta questão. O diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe. O que ele quer dizer? É uma das principais ferramentas de gestão de qualidade que tem como objetivo, a gente viu isso aí, tem como objetivo permitir o estabelecimento de um padrão de variabilidade na produção estipulando limites inferiores e superiores de desvio. Letra B. Mobilizar os funcionários a adotar práticas mais disciplinadas e higienes priorizando a adoção de comportamento contínuo e em grupos. letra C. Auxiliar o gestor a compreender relação de causa e efeito entre os problemas que afetam o sistema de produção por meio do uso da metodologia 6M. Identificar os responsáveis por cada atividade da organização facilitando a premiação dos melhores funcionários e incentivando a inovação. Ou letra E. Utilizar símbolos e legendas que permitem a visualização dos fluxos das atividades facilitando a compreensão abrangente. Meus caros alunos, o diagrama de Shikawa ele ajuda vocês a compreender a relação da causa e efeito. Palavra-chave. Causa e efeito. Entre problemas que afetam o sistema da produção por meio de uma metodologia chamada de 6M. Então, de cara seria a letra C. De cara. Não tem nenhum que discutir nas outras questões. Então, vamos agora adentrar o assunto mais empolgante desta aula de hoje. Professor, que aula vai ser empolgante? Vai! Olha só, meu amado. Que aula empolgante é essa? A teoria e os aspectos referentes ao marketing. A teoria e os aspectos referentes ao marketing. O que é marketing? Muita gente confunde marketing com vendas, mas são duas coisas totalmente distintas. Porém, elas se relacionam. O marketing, ele serve para aumentar as vendas, por isso que eu digo que marketing não é vendas. Por isso que tem essas palavras separadas, marketing e vendas. Marketing, ele serve para aumentar as vendas. Como eu falei para você, também ele serve para criar e trocar valor. Como assim, professor? Qual o principal foco do marketing, segundo o conceito que eu trouxe aqui para vocês? Qual o principal foco, professor Gilvan? Quero saber o principal foco deste assunto. O marketing se refere ao conjunto de atividades desenvolvida por uma organização para criar e trocar valor com clientes. Com isso, atingir os objetivos organizacionais. Então, qual o principal foco dele? Satisfação do cliente. Agora, uma coisa que chama atenção é essa palavra aqui. Integração de todas as atividades. Preste atenção, meu amado. Isso aqui vai ficar na mente. Certa vez, um consultor. Consultor é aquela pessoa que vai à empresa verificar o que está de errado dentro da empresa. O que está certo e o que está errado. Consultor ele faz isso. Aí, ele chega na empresa e pergunta para o gerente. Quem é responsável? Olha a pergunta. quem é responsável pelo marketing da empresa? Aí, as pessoas dizem, com toda certeza, é o pessoal do marketing. Mas, vou fazer outra pergunta, vou fazer uma pergunta diferente. Olha o consultor que ele perguntou. Isso para vocês terem uma visão prática do assunto. dentro da empresa, quem é responsável por o layout da empresa, pela organização? A mesma coisa, layout, organização, mesma coisa. Da empresa, relação à organização dos móveis, a questão da promoção, é o gerente de vendas. Mas, sabem, quando ele tem essa estratégia? Não, geralmente, a gente não se mete nesse setor. Cada um trabalha de maneira independente aqui, nessa empresa. Está aí o erro. O marketing tem que ter a integração de todos da organização. Todos. Todos. A realização dos objetivos da organização, consequência da satisfação dos clientes. O que quer dizer com isso? Todos são responsáveis pelo marketing da empresa. Todos. Nunca se esqueçam disso. Todos. Não é só o setor A, não é só o setor B, nem o C. Todos. O que ele diz, segundo esse livro que eu coloquei para vocês? o que que ele diz? Marketing, o principal papel dele é fazer, olha só, olha só, fazer, criar, descobrir, não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Vou criar, vou fazer, criar, descobrir, ofertar, o que professor? O que que eu vou fazer? Essas palavras são chaves. Para buscar satisfazer as necessidades, necessidades e desejos. Satisfazer as necessidades, necessidades e desejos dos clientes. Existe a diferença entre necessidade e desejo. Necessidade é algo lógico. Um exemplo, socorro vai em uma, em um supermercado, a necessidade principal dela é comprar arroz, feijão, carne, mistura, né? Essa é a principal necessidade. Só que ao chegar lá, gosta de chocolate, socorro? Gosta? Ótimo. Ela disse que gosta de chocolate. Chega lá, existe um produto exposto no supermercado que vai estimular o desejo dela. Não é a necessidade dela. Não é a necessidade, mas vai estimular. Hum, vontade de comer um doce de goiaba com creme de leite. Porque ela viu exposto de forma que estimulou o desejo da socorro. Isso, meus amados alunos, é o chamado de desejo. Tranquilo? Isso chama-se de desejo. Ah, professor, agora eu entendi o que é desejo e agora eu entendi o que é necessidade. Necessidade é algo lógico e desejo é algo secundário que pode ser estimulado. O marketing, ele trabalha exatamente isso. o marketing, ele pode ser visto de duas maneiras, marketing tradicional e o marketing digital. Legal, professor, não sabia que existia dois tipos de marketing. O marketing tradicional é aquele que você está passando na rua, tem propagandas, venha comprar, venha fazer um empréstimo dividido em dez parcelas, não sei o que, etc. Isso aí é o marketing direto. Na televisão, você está assistindo a novela, aparece aquelas propagandas, ele é um marketing já tradicional. Agora, o digital é onde se utilizam as redes sociais, tais como Instagram, Facebook, TikTok, deixa eu ver o que mais. Twitter, Google, são as principais plataformas digitais. Então, gente, o marketing, o marketing é o processo, olha só, o marketing é um processo de planejar, executar, concepção, determinação do preço, olha só, opa, peraí, professor, está falando aqui, preço, promoção, distribuição de ideias, bens e serviços para criar troca de satisfação, metas individuais e organizacionais. Resumindo, essas definições indicam que a atividade do marketing visa, visa entender mercados e clientes e clientes para satisfazer as suas necessidades, mas sempre objetivando o lucro. Esse é o principal papel, o principal papel do marketing. então, o marketing passou por uma evolução, antigamente o marketing era assim, ele não se importava com o gosto do consumidor, produzia, empurrava para o cliente, até antes de 1925, ou seja, se concentrava só na produção, vamos produzir, depois a gente vende, a gente sabe, isso era tentar conquistar os clientes, a era das vendas, era das vendas, concentração na venda de produtos existentes, aí depois vem na era do marketing, a era do marketing ela começou em 1950, 1990, que era concentração na criação das necessidades e desejos do cliente, aí foi evoluindo, a era do marketing no relacionamento, que é a concentração nos fornecedores, na manutenção dos clientes existentes, aí depois vem a era, a era digital, que foi substituindo, substituiu praticamente essa concepção concentrada em fornecedores, foco principal, foco principal, característica do cliente, foco principal, característica do cliente, Lândia, boa noite Lândia, tudo bem com você? Estou explicando aqui Lândia, de que forma podemos utilizar o marketing, Edlene Rodrigues, boa noite, satisfação em tê-la aqui conosco, nesta aula super, super importante sobre marketing e vendas, se vocês que estão me ouvindo agora, Lândia, Edlene, Edlene, vocês que estão me ouvindo agora, vocês vão aprender a concepção de como usar o marketing para aumentar as vendas, seja de um produto físico ou de serviço, ah professor, eu sou manicure e pedicure, trabalho com isso, eu posso utilizar o marketing, deve, ah professor, eu Lândia, faço bolo para vender, eu posso utilizar o marketing, deve, então nós vamos ter essa visão, ah professor, eu vendo galinha, a batida, eu posso, utilizar o marketing, pode, ah eu vendo arrumadinho, pode, seja qual venda for, que vocês trabalham, vocês tem que utilizar o marketing, então o marketing, gente, ele tem uma visão histórica da administração, ele está constantemente em processo de mudança, muda-se hábitos de consumo, a gente muda toda hora o hábito de consumo, os consumidores em forma de interação em vendas e processo decisórios, a nova era do marketing está mais interativa pela tecnologia, a era digital, digital, marketing digital, o que que significa dizer o marketing 5.0, 5.0, o marketing passou por uma evolução, ele era 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, aí passou a ser 5.0, o que quer dizer com isso? Digital, eu tento, as organizações entendem melhor as pessoas, é crescente a humanização e empatia em relação ao consumidor, com as novas tecnologias é mais ágil a conquista do cliente, só que a perda também dele é mais rápida, se você fizer um péssimo atendimento ou se você oferecer um péssimo produto ou serviço, com toda certeza este cliente insatisfeito vai queimá-lo, queimar? Como assim, professor? Falar mal, vai falar mal, dizer assim, olha, vai naquela pizzaria não, aí você diz, por que que eu não posso ir? Meu Deus, aquela pizzaria é horrível, se eu come uma pizza nesse local, você passa fome, porque não vem ingrediente, não vem nada, recheio, é ou não é? Gente, você pode botar numa rede social insatisfação, no outro dia todo mundo está sabendo, não só na região, uma vez, um amigo meu, solteiro, ele gosta de lavar roupas e umas lavanderias aqui em Teresina, tem muito gente atualmente, muitas lavanderias, vocês nem imaginam o quanto de lavanderia que Teresina tem, e ele foi nessa lavanderia, parece que teve uma três roupas foram danificadas sociais dele, e ele pediu para uma providência, ele foi na empresa três vezes, não foi atendido, foi desprezado pela lavanderia, aí ele colocou na rede social, gente, incrível que pareça, ele tentou três vezes, sem êxito, de maneira pessoal, mas assim que ele colocou na rede social, eu acho que não foi nem 20 minutos, a empresa já entrou em contato, resolvendo o problema dele, e pedindo desculpa, porque o marketing digital ele é isso, muito rápido, gente, muito rápido, então, o marketing 5.0, ele passou por uma evolução, uma evolução, aqui nós vamos consertar aqui, 4.0, tá? Então, uma visão histórica da administração de marketing, nós tivemos o marketing 1.0 centrado no produto, o objetivo era vender produtos, antigamente era assim, vender produtos, forças propissoras era a revolução industrial, só vender, produzir, como as empresas veio o mercado, compradores de massa, com necessidade, o conceito do marketing na época era apenas desenvolvimento de produto, diretriz de marketing da empresa, especificação do produto, só isso, qual era o valor funcional, não tinha nenhum valor, transação do tipo um para um, a interação dos consumidores, aí foi evoluindo, primeiro marketing era voltado para o produto, depois foi evoluindo para o consumidor, satisfazer e reter os consumidores, o principal objetivo, utilizava já a tecnologia de informação, então, o conceito do marketing era diferenciação, por exemplo, eu vou dar um exemplo, antigamente no marketing 1.0, na época do Ford, assim que construiu o primeiro carro, era preto, só preto, não tinha nenhuma diferenciação, eu só focava no produto, então, o produto na época do Ford, assim que foi lançado em 1930, era só preto o carro, aí o consumidor quiserem comprar um carro rosa, azul, vermelho, prata, não tinha na época, aí, quando veio o Toyota, um carro, o segundo carro concorrente ao Ford, quando veio, meus caros alunos, quando veio, ele veio com a diferenciação, porque ele estava focado no consumidor, Toyota, ou seja, diferenciação, você quer um carro azul, eu lhe dou, se eu quer um carro amarelo, lhe dou, se eu quer um carro diferente, eu lhe dou, é algo mais emocional, só que era focado apenas no consumidor, já o marketing 3.0, começou a ser valorizado a questão do valor, ou seja, fazer o objetivo principal, fazer do mundo um lugar melhor, trazer um valor a mais, valores, algo emocional, espiritual, um exemplo que eu digo para vocês, quando vocês estão assistindo novela, aí, às vezes, aparece uma propaganda, uma propaganda forte, uma propaganda bem forte, é dizendo assim, o melhor carro do mundo, Hyundai, o melhor carro do mundo, chega, tu se emociona, quando vê aquela propaganda, nossa, que carro lindo, meu sonho, ou quando tu vê uma casa, quando você vê uma casa, aí as pessoas dizem assim, nossa, que casa linda, se emociona, atualmente, eu me emociono muito com casa, que é o meu sonho ter uma casa própria, atualmente, sonho demais ter uma casinha, vocês nem imaginam, esse atualmente é o meu principal objetivo, ter uma casinha própria, e quando a gente vê uma casa, meu caro aluno, a gente fica emocionado, é o valor que ela traz, ele acaba atraindo a gente, então o marketing, 3.0 e 4.0 ele é muito parecido, ele atrai a partir de conteúdos relevantes, a internet, aí entra o 5.0, o marketing 5.0, que ele é de suma importância, o marketing 5.0, meus queridos alunos, é voltado para o marketing totalmente digital, totalmente digital, meu amado aluno, entendidos? A diferença? Aí, meus amados alunos, o marketing 5.0, que tem esse livro aqui, que eu coloquei para vocês, os objetivos do marketing 5.0, é atrair entradas por meio de análise de dados, oxe, como assim professor? Fiquei sem entender, análise de dados, qual a importância dessa análise de dados? O que ele traz para a gente? Gente, é dificilmente, você vai ver a utilização do marketing 5.0 sem as análises de dados. As análises de dados hoje em dia, ela é muito importante. Por exemplo, Edlene Rodrigues da Silva, quando você está mexendo no Instagram e você fala com sua amiga socorro, você está conversando, tendo um papo com sua amiga socorro, está falando de casas, nossa, tenho vontade de ter uma casa. Aí você fala, não, mas eu não tenho vontade de ter casa, eu tenho vontade de ter carro. E seus dados móveis do seu celular está ligado, eles estão processando palavras-chave e estão processando dados. Se você pesquisa no Google moto, shampoo, se você pesquisa no Google bicicletas, se você pesquisa no Google celulares, o que as empresas vão fazer através do Max 5.0? Vão buscar palavras-chave e vão te bombardear de propagandas. Porque eles utilizam uma matemática chamada de algoritmos. algoritmo, robô, robótica, eles vão trazer para você análise de dados. Eles vão trazer para você análise de dados. Como assim, professor? Você é a empresa, você precisa de dados para manter conexões e saber suas principais características. eles criam através de Max 5.0 criam o seu avatar ou conhecido como persona. Per persona. Caraca, professor. Conhecido como persona self. Nunca ouvi falar, professor, persona self. É o seu tipo avatar. persona self. É um bonequinho onde eu tenho todas as suas características. Dizer, olha, empresas que estão interessadas na personalidade da Socorro. A Socorro, ela gosta muito de pesquisar perfumes, promoções de perfumes, roupas. Ela gosta muito. Então, vamos colocar para ela dentro do Instagram dela ou dentro das redes sociais dela ou dentro do Google produtos que realmente possam ela ter interesse, que ela possa ter interesse. Ah, professor, beleza, entendi, show de bola. Ela vai ter interesse nesses tipos de produtos. Então, vai ser muito mais assertivo. O Marketing 5.0 vai ser muito mais assertivo para Socorro, para o Professor Juvan. Se eu abrir agora, meus queridos, se eu abrir agora, neste momento, o computador ou o celular do nosso amigo Rafael, e ao mesmo tempo eu abrir o computador ou o celular do Professor Juvan, e a gente colocar no YouTube, Amado Batista, a gente vai escutar Amado Batista, Certo? Princesa, não sei o que, aquela música, Amado Batista, que eu e o Rafael gostamos. Aí, meu caro aluno, vai aparecer umas propagandas para o Rafael na hora que estiver passando a música, e para mim, vai aparecer umas propagandas diferentes. Deu para entender, meus queridos? São totalmente diferentes propagandas. Para você entender mais e melhor sobre o assunto de hoje, não saia daí, meu querido aluno, não saia daí que a gente volta já já com muito mais assuntos sobre marketing. Até. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto